TV Interação Canal 17 Jornal de Anandua, 32 anos, oferece Entrevistas, shows, sociedade, política, cultura e mobilidade urbana Programa Espaço Aberto Com Eduardo Silé Jornal de Anandua, 32 anos, oferece Região Norte Ferida aberta pelo progresso Sugada pelos solistas E amputada pela consciência nacional Vão destruir o peso e construir um shopping center Vão derrubar o palacete vinho pra fazer um condomínio Coitada da cidade velha Que foi vendida pra Hollywood Pra ser usada como um albergue Num novo filme do Spielberg Quem quiser venha ver Mas só um de cada vez Não queremos nossos jacarés Tropeçando em você A curva é da mentalidade Criada sobre a região Por que que tanta gente teme Norte não é com M Nossos índios não comem ninguém Agora é só hambúrguer Agora é só hambúrguer Porque ninguém nos leva a sério Só o nosso minério Só o nosso minério E quem quiser venha ver Mas só um de cada vez Não queremos nossos jacarés Tropeçando em você Alô minha gente Estamos entrando no ar Para apresentar mais uma edição Do nosso programa Espaço Aberto Aqui da TV Interação NET TV Canal 17 O programa do Jornal de Ananideua E aí o presidente da Câmara Municipal De Ananideua Rui Begô Chamou a imprensa Alguns empresários E também os vereadores Como tudo claro E aprovaram o grande empreendimento Que é a reforma e ampliação Do prédio da Câmara Municipal De Ananideua Bom, presidente Rui Begô Serviço de restauração Ampliação e reforma Do prédio da Câmara E ampliação do prédio da Câmara Municipal De Ananideua Foi um esforço concentrado Foi uma ideia Sua Um esforço concentrado Para os vereadores E graças a Deus Parece que vai sair do papel É, na verdade Entre O nosso desejo Entre a teoria e a prática Existe uma lacuna Chamada tempo Eu assumi aqui Em fevereiro do ano passado Vocês são testemunhas Que eu já havia anunciado O nosso desejo E vim persistindo Durante esse tempo todo Fui realmente Fazendo passo a passo Fui gabinete De deputados e deputadas Principalmente deputados Que foram Tiveram uma participação Maciça nesta Casa de Lei Foram vereadores Nesta Casa Solicitei de cada um Um pedaço de suas emendas Que foram todos Muito solícitos comigo Todos contribuíram Aqueles que eu bati Em suas portas E a gente conseguiu 1 milhão 825 mil O governador Faltou um recurso Para se pagar o projeto Foi 134 mil Como vocês viram Contratado por essa empresa O governador Contribuiu Com esta parte O prefeito solicitou Que se houvesse necessidade De fazer um convênio Ele construiria Pela prefeitura Porque nós não temos O poder de executar E aí Houve um consenso Para ser executado Lá pela própria CEDOP E aí o projeto Vem em andamento Com muitas informações Com muitos dados Com licença Para ser tirado Do corpo de bombeiro Aprovação de projeto elétrico Aprovação de projeto ambiental Fundação Sondagem Isso tudo levou muito tempo Mas ficou um projeto sério Organizado Muito bem feito E a empresa já foi Paga pela CEDOP Onde a empresa cedeu Totalmente O projeto Onde pertence A CEDOP Que pagou pelo projeto Em nosso favor E agora só resta A execução Licitação e execução E eu tenho muita fé em Deus Creio muito Que tem já A ordem do governador Para que seja licitado O mais rápido possível A Secretaria de Obras Do Estado E que o mais breve possível A empresa vencedora Venha até aqui Começar O início das obras Presidente Na sua explanação Da agora há pouco O senhor comentou A ideia De o senhor conversar Com o governador Para liberar Esse espaço aqui Da delegacia Com uma outra área Como é isso? Nosso desejo Era que Esse sítio lá O SELIC Foi o doutor Lauro Sabá Há muitos anos Isso pertence ao Estado Hoje E que aí pudesse funcionar Uma grande seccional Como a delegacia da mulher A delegacia comum Com o parapaz Com atendimento ao público Com atendimento à mulher Atendimento àquela mulher Que sofreu violência doméstica Com atendimento ao homem No combate à criminalidade E que daqui Essa delegacia Saísse E fosse para esse espaço Que é muito próximo E muito grande Para ser utilizado pelo Estado Que está ansioso Aí hoje E que essa delegacia Pudesse ser doada Esse terreno A Câmara Municipal Que aí pudesse virar Os gabinetes femininos Porque como essa Câmara Foi projetada Há muitos tempos atrás Nós temos dificuldade ainda As vereadoras mulheres Não têm banheiro Nos seus gabinetes Em 1977 1977 Então ao longo do tempo A Câmara foi ficando pequena Foi projetada Para nove vereadores Hoje temos 25 vereadores Então há uma necessidade De nós termos mais espaço E fizemos essa solicitação Tanto ao governador Quanto à esposa do governador Que fizesse o parapaz Com a delegacia normal Com a delegacia da mulher Uma grande seccional Aqui para o centro De Alonideua Ok, presidente Obrigado pela oportunidade De voltar mais uma vez Com o senhor Depois dessa pandemia Que assolou todo mundo Você perdeu um irmão seu Eu também fiquei hospitalizado Mas a luta continua Nós é que agradecemos você Cilé E estou muito feliz De lhe ver presente conosco Muito feliz mesmo Obrigado Você que faz um trabalho Cheio de dinamismo E brilhante Em nosso município Muito obrigado Bem, nós fomos contratados Pela Secretaria de Obras do Estado E quando nós participamos Do processo licitatório Havia um termo de referência Que nos dizia o que fazer Fundamentalmente Os termos de referência Apresentavam Como principais demandas Que nós fizéssemos Um novo plenário Que nós fizéssemos Novas acomodações Para público Que nós Idealizássemos Uma outra solução De acesso Para o conjunto todo Porque os prédios Seriam integrados Com as necessidades De manter o estacionamento Porém Mudar De qualquer forma A fisionomia do conjunto Ainda precisávamos Resolver as conexões Com as instalações existentes Porque os prédios Vão precisar Conversar um com o outro Tivemos que aproveitar Ao máximo o espaço Porque apesar do espaço Não ser muito pequeno Mas ele também Não é muito grande E com as preocupações De acessibilidade universal Para que nenhuma pessoa Tivesse dificuldade De acessar as dependências Da Câmara Conforto E economia Que toda obra pública Deve possuir Hoje a gente Estamos aqui Estamos aqui Daquele ano Que foi apresentado Um projeto Novo aqui Presidente Esse projeto Ainda vai para a Sepol Ainda tem um processo Burocráfico Mas qual é a sua expectativa Para que esse projeto Comece a ser realizado? Vou falar isso Só de expectativa Vou falar de vontade mesmo A vontade mesmo Que ele esteja licitado Agora No meio de julho Até por conta Do prazo Pela demora Que já tivemos Para chegar Até esse momento E que o mais rápido possível Agosto, setembro Realmente começassem as obras O primeiro tijolo sentado O início da fundação Esse que é o nosso desejo O senhor O senhor Me desculpe Eu não me livrei De seu nome O senhor é representante Da empresa Doutor Gonçalo O senhor é representante Da empresa Acabou de apresentar O projeto A perspectiva Esse Começo desse projeto Eu sei que é projeto Mas tem uma expectativa Da empresa Começa esse projeto A empresa já cumpriu A sua obrigação Com o contratante O projeto Você está tudo Em breve No tempo Da licitação A próxima etapa é Secretária Tudo bem Secretária Provavelmente a prefeitura Também é parceira Descobrante Daquele município E aí Como vai ser a participação Da prefeitura A participação da prefeitura Com a secretaria de obras É a fiscalização Nós vamos fazer Uma parceria Com a câmara Para a gente poder Fiscalizar essa obra Então a participação Da cesão Vai ser nessa parte De fiscalização O projeto Foi concebido Aqui pela própria câmara Com a CEDOP Governo do estado E deputados E foi solicitada A nossa opinião E é como eu falei A posição da prefeitura E da cesão Será uma obra De fiscalização Junto com os engenheiros Da CEDOP Do estado E a própria E os técnicos Da prefeitura Então é uma É um grande salto Para a câmara municipal Que depois De longos anos Desde 76 Que me falaram 77 Não tem uma reforma Como essa É a mudança É um salto De qualidade Na câmara municipal De Amendeu A vereadora Rai Tabares Passou pelo Propaz Uma experiência Muito boa E hoje Voltando a essa casa Assumindo a sua função Como vereadora Ao projeto de reformação E ampliação Do prédio da câmara Foi boa né Vereadora Com certeza Excelente A câmara Precisa disso A gente sabe Que a gente tem Um prédio Que é muito antigo Que não atende Mais as expectativas Do crescimento Até mesmo Do eleitorado Do público Que tem direito De vir aqui Reivindicar Assistir nossos trabalhos E a gente infelizmente Está em possibilidade Devido O prédio Não ser mais Não estar mais Equivalente Ao que necessita Então Esse avanço De uma nova Constituição Do prédio É excelente Está de parabéns O vereador Rui Begou Que é o nosso presidente Toda a câmara Que apoiou E os deputados Que liberaram emendas Para a gente poder Fazer isso né Então a gente está Muito feliz Por ver isso acontecer Obrigado As aventuras Do gordo e o magro No série Saudade De segunda A sexta-feira A partir das Dezoito horas Venha sorrir Aqui na TV Interação Quero falar De uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Coração de estudante Alegria e muito sonho Espalhados no caminho Folhas Coração Juventude Se a vida fez você Parar de estudar Mas você tem coração De estudante Vamos começar de novo Procure a escola Mais próxima E matricule-se Uma pátria educadora Se faz com mais acesso A educação Pessoal Nós brasileiros Já enfrentamos E controlamos Muitas epidemias Ao longo da nossa história E com o coronavírus Não vai ser diferente O negócio agora É ter calma Fique informado Para se prevenir Da melhor forma possível Se for tossir Ou espirrar Nunca use as mãos Para cobrir a boca E o nariz O jeito certo É usar o braço Contra o coronavírus Mantenha os ambientes ventilados E lembre-se A melhor receita Para a prevenção É manter as mãos Sempre limpas Contra o coronavírus Não pode vacilar Gente Lave bem as mãos Dedo a dedo Com sabão Se não puder Use álcool em gel Febre e tosse Ou dificuldade Para respirar São alguns dos sintomas Não precisa Sair correndo Para o hospital Por causa De um simples resfriado Mas caso precise Há uma unidade básica De saúde Pertinho de você Com a informação Vamos lutar Contra o coronavírus Juntos somos mais fortes Música Foi construído em 1977 Pelo então prefeito Frederico Souza E temos também A participação No nosso programa De hoje A entrevista Que nós fizemos Com o primeiro Presidente da Câmara Municipal De Ananindeua Após a Revolução De 64 E também Nós fizemos Uma entrevista Também com o Joãozinho Rodrigues Bom gente Nós estamos aqui Na redação Do jornal De Ananindeua Estúdio Da TV Interação NET TV Canal 17 Estou com o Joãozinho Rodrigues Meu amigo Há muitos anos Desde a década De 80 Quando fui vereador Por dois mandatos E um mandato Também Presidente da Câmara Municipal De Ananindeua Por dois mandatos Também E conhece Tudo da nossa cidade Joãozinho Bom dia Que bom receber Você aqui Na redação Do jornal De Ananindeua Bom dia Bom dia Você é o seguinte Nós somos amigos Há muito tempo A gente não Ficou Há muito tempo Eu me senti honrado Pelo convite que você me fez Eu jamais ia poder Me furtar de vir aqui Fazer uma visita No seu Ambiente de trabalho E aí Eu só quero Parabenizar Porque você também Faz parte Da história Do município Eu conheço A sua luta Dentro do município Como você conhece A minha Eu também Me sinto muito honrado Como filho De Ananindeua Representar Na época O município Creio eu Que a gente faz parte Da história Não sou eu Mas como você Sabá Sousa Daquela época Sabá Sousa Poli Paulo Falcão Federico Fernando Corrêa E tantos outros Eu Sou filho Depois do Fernando Corrêa Depois do Fernando Corrêa Veio o Rufino Leão Depois do Rufino Leão Veio o Manoel Pioneiro Dois mandatos Depois veio o Hélder Agora O Manoel Pioneiro Já cumprindo Seu quarto mandato Correto 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 Meu amigo particular Certo Também Nosso amigo Nosso amigo particular Eu graças a Deus Sempre fiz uma política Somos amigos do governador Helder Barbosa Fiz uma política Da boa venilhança É verdade Não tenho problema Nunca tive Com problema Com gestores Atualmente Eu sou muito amigo Da Câmara O que compõe a Câmara Certo Eu sou por exemplo Atrelado ao Rui A Rui Bego A Rui Bego Eu sou filho da Rui Bego Eu sou filho de uma família De tradição Rio de Janeiro Do município Eu já sou remanescente Mas eu nasci em 1951 6 de maio Hoje eu tenho 47 anos Em maio vou completar 48 Tenho uma família Sou casado com uma professora Do município Filha Nós somos Do município de Ranguedeu Eu também sou casado Com uma professora Dona no Cete De Morais Codriga Hoje eu tenho duas filhas E aí Graças a Deus A gente Continua Continua com saúde Graças a Deus Todo mundo Nós estamos aí Eu fico muito grato De você ter feito Esse convite para mim Obrigado Eu que agradeço Pois é Nós estávamos ali Na redação Da TV Interação Nosso estúdio E agora estamos aqui Na redação Do Jornal de Ana Lindeua É no mesmo prédio Onde nós funcionamos E eu quero agradecer Viu João De você ter Feito essa visita A nosso convite E isso me alegra muito A nossa equipe Do Jornal de Ana Lindeua A nossa TV Interação Está sempre aberta para você É Você leva o seguinte Eu me sinto muito honrado Eu me sinto muito honrado Comentei até isso Com a minha família Que eu vou repetir Tanto você Como eu Creio que nós fazemos história Do município de Ana Lindeua Né E aí Eu jamais ia me faltar De não aceitar o seu convite Obrigado Nós temos uma amizade Você sabe o meu passado Eu sei do seu passado De luta Certo Sei da sua dedicação Dentro da sua área Profissional Que você é Então eu digo Olha Eu disse para a minha família Não Eu vou lá Eu jamais Eu vou me furtar De lá Com o Silé Eu agradeço também A sua oportunidade Que você está me dando Em nome da minha família Eu agradeço Silé Eu chamei o nosso companheiro Joãozinho Rodrigues E primeiro quero dar meus pêsames Pela perda Do seu irmão É verdade Faleceu recentemente Ele é um motorista Ali na Você prestou muito tempo Você disse Com o motorista de táxi Há quase seis anos Em frente Ao mercado Ela ainda deu É verdade E também Nossa família tem uma história Nós somos Filhos do município De família pioneira Do município E continua no município ainda Então é por isso Que eu estou aqui Silé E quantas vezes Você pode ficar na certeza E quantas vezes Você precisar Da minha presença Para alguns Sementes Se eu puder Estiver no meu alcance Você pode contar comigo Detalhe O nosso companheiro João Rodrigues Joãozinho Rodrigues Foi presidente da câmara Dois mandatos Dois mandatos de vereador E um de tampão Correto Foi de 82 E dois A oitenta e quatro E de oitenta e quatro A Não De 82 A oitenta e seis De 86 De 86 A oitenta e oito Foi aquele mandato tampal Os vereadores Os prefeitos De todo o país Teve esse mandato tampal De dois anos a mais E foi presidente da câmara Também Por dois mandatos Não estou rompendo Silé Eu quero deixar Também registrado Que graças a Deus Eu sempre me dei Bem Porque Com os políticos Porque eu sempre Tivei a boa vizinhança Certo Graças a Deus Nunca me discriminaram Sempre me acolheram Eu sou amigo Do prefeito tal Manel Peoneiro Muito meu amigo Não posso me forçar também A hora que eu procurei Sempre me ajudou Devo A Manel Peoneiro Certo Verdade Eu que registro Que eu tenho uma amizade Por ele Uma admiração E estou atrelado Ao ovo atual Presidente da câmara Rui Begou Gosto muito dele Abraço Rui Gosto muito do Rui A família Eu tive a oportunidade De conviver Muito tempo Na parte Por exemplo Que Quando eu tinha Um escritório De contabilidade Eu prestava serviço Para a família Begou E aí Naquela oportunidade Eles me incentivaram Também Eu entrar Na polícia Com o vereador E me ajudaram muito Sou amigo do Carlin Sou amigo Da família toda Do Clóvis E graças a Deus Foi amigo Do Jorge Granê Ah Com certeza Meu amigo Particular Eu peço desculpa Porque a gente Tem uma vida Assim E eu peço desculpa Se eu não me sei Ou nenhum nome Mas eu peço desculpa Mas eu Deixo registrado Olha Vai um abraço Também para a Natália A Natália Natália A esposa do Rui A Carla Chefe de gabinete Beijo para vocês A secretária do Rui A secretária do Rui Que é a Não sei se o nome Agora dela Mas eu deixo também Um abraço Para a secretária do Rui Lá Certo E aí a gente Está aí Na luta Bom Irmão Só resta Vamos pegar Estudo Depois Esse homem Tem muita coisa Para contar Começa Tudo A história Da Nendela E vem para cá Vai nos ajudar Também A contar Um pouco Da nossa história A história Da Nendela É com este caboclo aqui Muito obrigado Muito obrigado Pois é Nós estamos aqui Com o senhor Josué Arraes O primeiro Presidente da Câmara Municipal De Anandela Após a revolução De 64 E senhor José Arraes Boa tarde Jornal de Anandela A TV Interação Eu Eduardo Silé Pesquisador do município De Anandela Historiador Quero saber um pouco Da tua história Com relação Ao Legislativo Municipal O ano que você Se elegeu O período Que você ficou Como vereador E como presidente Da Câmara Municipal De Anandela E quem era O prefeito Da época Boa tarde Silé É um prazer Estar com você Aqui neste momento De fato histórico De todos nós E Falar um pouco Da nossa vida Regressa Quando Nós Desempedhamos Um mandato Do vereador Primeiro Do prefeito Constitucional Do município Do doutor Produmiro De Anandela E eu tive a honra De conhecê-lo Como prefeito E era o seu segundo Mandato Então Desde essa época Eu venho acompanhando A vida política Eu tenho uns 3 anos Aí Que eu não estava fora do Brasil Nessa época Não acompanhei esse tempo Mas voltei Novamente E a partir daí Não saí mais Desse contexto Político Do mundo Silviano Você foi Vereador Que período Olha Eu fui vereador No período De 77 A 82 Eu tirei dois mandatos Um de 4 anos E um de 2 anos Mandar tampão É Que chamavam Mandar tampão Mas a minha vida Política Administrativa No município Foi muito grande Eu tive Alguns carros Eu fui salada Prefeitura Fui forçada Entrei Prefeitura E 73 E saí Em 84 Depois voltei Um de 2 anos Que eu acho De ato Como o BAS E a gente Viu fazer atividade Também Como representante Do rural Na área rural E Eu vou ter Muitas atividades Esportivas Comunitárias E que também Nós desenvolvemos Bons Trabalhos Tanto sociais Como também Administrativa No município A primeira prefeitura Quando você Era vereador Depois passou A ser presidente Ela funcionava Aonde? A prefeitura Funcionava Lá do lado Da igreja católica Do prédio Para o Pial Ali funcionava Onde é Que é a escola? Eu não lembro O nome da escola Agora Mas Na administração Do prédio Na nossa administração Nós Construímos Aquele prédio O prédio Depois a função Da prefeitura Para lá Assim como também A câmara A câmara Funcionava No centro cultural Atrás do mercado Já nem deu Quando nós Construímos Aquele prédio Da câmara O prédio novo Em homenagem Em homenagem Ao falecimento Do João Nunes Que por sinal Foi assassinado No dia 6 de maio O João Nunes Eu fiz o mandato Após o meu mandato Após o seu mandato Eu saí Ele entrou E por sinal Era um grande amigo nosso E tive a felicidade De ser assassinado Coisa Que não constava Na nossa história O vereduto Decida O seu próprio Foi o mandato O seu mandato Isso deixou Ele se meio Construngido Mas a vida Que deu As suas Interperes É Eu quero perguntar Mais ainda Presidente Eu te chamo de presidente Por quê? Você foi o primeiro presidente Após a revolução De 64 E naquela época Claro Ou era fácil Ou era difícil Administrar Uma cidade Tanto o prefeito Quanto o presidente De uma casa Antes de você Não havia presidente Da câmara Era o O vice-prefeito Que assumia A presidência Do poder legislativo Depois da lei Ele chegou Em 64 E voltou A ter presidente Com você Inaugurando Essa fase Dos presidentes De câmaras municipais Do Brasil inteiro E aqui Na Ledeva Você teria Essa honra De ser o primeiro presidente Durante a revolução De acordo com a lei O presidente Da câmara Era desempenhado Pelo vice-prefeito E devido a isso A câmara Funcionava Com dependência Do executivo A câmara Não tinha uma liberdade total Para administrar Até mesmo Recursos financeiros Eram administrados Pelo executivo O sistema O sistema O sistema Recursos humanos Também era administrado Pela Pela prefeitura Então Nessa situação Os vereadores Ficavam Presos Presos a circunstância Da prefeitura Quando eu assumi A presença da câmara Foi um dos nossos primeiros atos Mesmo porque a lei Nos favoreceram a isso E nós Tiramos a câmara Demos a liberdade Tanto financeira Como pessoal E dos vereadores Da câmara Em relação A prefeitura Quer dizer Nós criamos Um sistema financeiro próprio Nós criamos Um recurso humano próprio Nós mesmo Passamos a nomear Os nossos funcionários E nós mesmo A câmara mesmo Passou A administrar Os recursos Dos repassos Que a prefeitura Passava obrigatoriamente Para as câmaras E isso Não foi fácil Porque nós Encontramos Alguma desistência Atender por parte Do prefeito Que era Costume O prefeito Dar Essa certa Interferência Ao poder Legislativo E Procurando Vamos dizer assim Dominar Os vereadores Porque eles eram Presos Circunstancialmente Até mesmo No meio financeiro Com a administrativa Para a prefeitura Pelo executivo E a partir daí Não Nós tiramos Esse vínculo Da câmara Em relação Da câmara em relação A prefeitura E passamos A ter uma vida Própria A câmara Passou A ter vida Própria Passou A ter Suas Fala funcional Passou A ter Seu Recursos Financeiros Próprios E nós Tivemos A nossa Liberdade O prefeito Já não Teve A partir daí Não teve Muita Interferência Na Direção Da câmara Mesmo Porque Nós Não Demos Muita Essa Liberdade E Nós Passamos Se Isso Teve Reflexo Até mesmo Na área Legislativa Porque Nós Os Vereadores Passaram Tanto Administrativa Como Política Pois é Nós estamos Conversando Aqui com Josué Arraes Quero Te agradecer Por você Receber nosso Convite Para que Na redação Do jornal De Anandela No estudo Ter liberação NETTV Canal 17 Conversar Um pouco Com a gente Com as nossas Pessoas Que não conhecem Da nossa história Que vão passar A conhecer A partir de agora Eu estou evitando De olhar Muito para a câmera Estou recém Operado Da minha vista E eu não posso Receber esse foco Aqui Senão O negócio Vai pegar Mais ainda Passei quase Quatro anos Tremendo Estou te enxergando Bacana Tu está mais bonito Do que é mais novo E A raiz As tuas considerações O que você Deseja Para Esses Novos Edis Novos Vereadores Estou agora Por exemplo Na tua época Acho que era Seis ou sete Vereadores Que tinha na época Hoje são Vinte e cinco Qual é a mensagem Que você dá Para a população De Anandela E para esses Vinte e cinco Vereadores Que nós Temos aqui No momento E o prefeito Atual Que é o prefeito Manuel Teorismo Nós fomos eleitos Com uma câmara Que tinha sete Vereadores Nós terminamos Nosso mandato Já com treze Vereadores E dentro desse período Da nossa Administração Tanto com a parte Do executivo Como do Legislativo Nós fizemos Um máximo Para que o Ministério Desenvolvesse Procuramos Desboracratizar A administração Tanto na câmara Também o prefeito Acompanheu isso E Criando Novas Novas leis Para que As empresas Tivessem mais Mais condições De trabalhar De entregar A seus funcionários A minha esporta Do empresariado Até Eu estava Dizendo Que Quando nós recebemos A análise do município Rio de Janeiro Ele estava no Trigésimo terceiro lugar Na arrecadação Da CMS Quando nós entregamos O município Rio de Janeiro Ele estava em segundo lugar Na arrecadação Da CMS Quer dizer Foi fruto De uma Desburocratização Da Administrativa Do executivo Dando Liberdade Para a Empresa Para a Cometa E o município Cresceu Chegaste a ser Chegaste a ser Candidato a vice-prefeito Na chapa Do Zeca Vicente Chegue a ser Candidato a vice-prefeito Na chapa do Zeca Vicente Isso na época Quando O povo brasileiro Estava naquela ânsia De mudar E logicamente Ficou muito difícil Para nós Vereadores Da antiga arena Entende Elegei Nosso prefeito Mas mesmo assim Arena e MDB Arena e MDB Eu te pergunto Vocês perderam a eleição Para quem? Para o Paulo Pancão Paulo Pancão É Paulo Pancão E eu deixei De Eu recusei o convite Do Do candidato a vice-prefeito Entende Paulo Pancão Isso é uma questão De fidelidade Para a cidade E aí o Paulo convidou O Jorge Carmona O Jorge Carmona Já era Candidato a vice-prefeito Já ele candidato O Jorge Carmona Me convidou Para que eu fosse Candidato a vice-prefeito Da chapa do Pancão E ele seria Candidato a vereador Mas nós não aceitamos Devido a Fidelidade Para a questão De fidelidade Agora quando a Versailles Que ele deixou Nós vereadores Os novos vereadores E vereadores Atuais E eles Desenvolvam O seu trabalho Dentro do Trabalho honesto De Devando a consideração A vida Do município E dos nossos munícipes Também E que o prefeito Manuel Ferneiro Que fez uma vez Esse trabalho Muito bom Tanto as administrações Passadas E que ele Tenha Mais Mais empenho Levando em consideração As classes Menos favorecidas E que Ana e Deus Continue crescendo E desenvolvendo Dentro dessa Administração Do executivo Como do Da integrativa Arraço Te agradeço Eu que agradeço Também Porque esse foi um Momento Que nós podemos apresentar E também Lembrar um pouco O passado Isso é verdade E que esse nosso passado Possa servir de exemplo Para todos os dias E nós estamos aqui ainda Firme e forte Quem sabe Para as novas lutas Hoje Não pretendo ser Mais candidato A vereador Mas sou vinculado A alguns amigos Nossa E nós estamos lutando Por isso Obrigado Eu te agradeço Na década de 80 Presidiu também A Câmara Municipal De Ananideua E nós escolhemos Essas matérias Justamente para você A gente vai Com o financiamento Agora Do prefeito Manel Pioneiro E a gente volta Já já Amigos e amigas De Ananideua Do estado do Pará A partir do dia 1º de julho Estaremos abrindo As academias Com funcionamento De 50% Da sua capacidade Estaremos abrindo Os restaurantes Também Com 50% Do seu funcionamento E fazendo com que As pessoas possam Estar No mínimo De dois metros Distante Uma da outra Estamos liberando Também As quadras esportivas Ao ar livre Isto é fundamental Para que as pessoas Possam praticar o esporte E em breve Se Deus quiser Também a educação Com isso Nós vamos retomar E fazer com que A economia Do município De Ananideua Seja com certeza Aquela economia Que todos sonham E que ninguém Tenha prejuízo Que todos possam Ganhar o seu Dinheiro Trabalhando Honestamente E acima de tudo Prestando o serviço A sociedade Olha minha gente O governador Do estado É o Barbalho Que tem se Demonstrado Muito ativo Com relação Principalmente A pandemia Que está Assolando A todos nós E o governador Realmente Foi algo De investigação Por suspeita De contratos Que causou Espécie Mas o governador E o do Barbalho Se justificou Está se justificando E com demonstração Disso Trocou O secretário Alberto Beltrani Beltrani Por um outro Secretário Que por sinal É delegado Da Polícia Federal E aí Todo o transcurso Dessa troca Você vai acompanhar Durante a programação Aqui da TV Interação NET TV Canal 17 Quero anunciar Que o secretário Alberto Beltrani Está se licenciando Do cargo De secretário De saúde Em seu lugar Fiz o convite Ao delegado Da Polícia Federal Romulo Rodovalho Para assumir A Secretaria de Saúde Do Estado do Pará O secretário Assume Com a tarefa De restabelecer A confiança Do governo E de toda A sociedade Paraense Na gestão De algo Tão fundamental Para a gente Que é a saúde O corpo técnico Da secretaria Segue sob a direção Do doutor Cipriano Ferraz Diretor Do exitoso Projeto Da Policlínica Metropolitana E itinerante A sociedade Exige Transparência E respostas E eu concordo Com estas exigências Não podemos Ficar sendo Surpreendidos Ou tendo Que correr Atrás Do prejuízo Temos que Retomar Nosso rumo O caminho Que o governo Vinha trilhando Que é o caminho Do trabalho E da prestação De bons serviços Ao povo paraense Como fizemos Por exemplo Na área da segurança Em que conseguimos Levar os níveis De violência Ao seu patamar Mais baixo Em muitos anos Quando o conjunto Do país Tem aumentado Significativamente Estes números E para ser justo Até mesmo Na saúde Em que colocamos A policlínica Para atender A população Quando as UPAs Fecharam Quando conseguimos Erguer Os hospitais De campanha Quando conseguimos Direcionar O Abelardo Santos E abrir O hospital De Castanhal Quando implementamos Mais de 700 Leitos de UTI Com respiradores Somente Para o tratamento Da Covid-19 Enfim Um conjunto De ações Que não pode Ser esquecido Por esses episódios Que precisam Ser explicados E quero deixar claro No que depender De mim Do meu esforço Pessoal Estes eventos Serão esclarecidos Temos os inquéritos Da Polícia Civil E sindicâncias Abertas Para apurar Tudo o que for necessário E punir Eventuais responsáveis Vamos Bora trabalhar Certo Então Fica aí o registro Da saída Do Alberto Beltrano Da Secretaria De Estado De Saúde Pública E entra Um coronel Um delegado Da Polícia Federal Para tomar conta Não é intervenção Foi uma contratação Foi um convite Do próprio governador Helder Barbalho Para que Esse novo secretário Possa tomar posse E dar continuidade Nesse grande trabalho Que o governador Helder Barbalho Vem trabalhando Em prol Da população Do estado do Pará Queridos amigos Amigas de Rondon Do Pará Uma grande alegria Poder estar recebendo Aqui Ex-prefeito Edilson Querida amiga Adriana Tratando sobre desafios Do município De Rondon E queria Anunciar Que além das obras Que nós estamos fazendo Em Rondon Do FRD Onde Pavimentações Estão sendo realizadas Pelo governo do estado Nós estamos autorizando A pedido Do Edilson e da Adriana Mais 3 quilômetros De asfalto Do programa Asfalto por todo o Pará Já autorizei A Secretaria de Obras Imediatamente A planejar A chegada das máquinas Aí no município De Rondon Além disto Eu queria informar Que A pedido Da Adriana Nós vamos Sinalizar A prefeitura A disposição Do governo Do estado De viabilizar Os recursos Que seriam Na ordem De 500 mil reais Para as obras De abastecimento De água Do bairro Gusmão Sabendo Da dificuldade Nesse momento Do verão Muitas casas Sem água O povo O povo Sofrendo Com a falta Desse bem Tão importante Para a vida Das pessoas E o governo Do estado Se dispõe Porém Como o sistema É municipal Nós temos Que fazer Através De a parceria Com a prefeitura E nós estamos À disposição Nesse sentido Para ajudar E colaborar Com o município De Rondon Do Pará Sucesso Vamos trabalhar Juntos Para que Rondon Possa crescer E se desenvolver Bora trabalhar E aí A gente está Na expectativa Precisamos Fazer com que As pessoas Possam realmente Se cuidar Nós Vamos Ouvir Mais uma vez O prefeito Diananindeua Manuel Pioneiro Que vai falar A respeito Da sua atividade Mais dois segmentos Que vão ser Aberto Para que A população Possa Aos poucos Tomando pé E participando Com as suas Atividades Profissionais Agora nós estamos Aqui próximo Do Francisquim Estamos fazendo Um complexo Onde as pessoas Vão poder caminhar É uma praça Muito grande Que vai servir A comunidade Do Jaderlândia Isso quer dizer Que nós estamos Preocupados Não só Em fazer ruas Asfaltar ruas Em preparar A saúde A educação Mas também Com o lazer Das pessoas É uma preocupação Constante Que nós temos Com a comunidade Preocupação constante Com o bem-estar Das pessoas Nós vamos Continuar fazendo isso São dois Estabelecimentos Que vão abrir Por determinação Por Projeto do Prefeito Manuel Pioneiro E outras Atividades Com certeza Aos poucos Vão se abrindo Para que A população Possa ter Daqui Adiante A sua vida Normal Na questão Do funcionarismo Público Que está Reduzido Principalmente A questão Da saúde Que está Todo o Vapor Trabalhando Para que Possa tomar Conta Da nossa Saúde E você Mais uma vez Está sendo Convidado Para ter Vem interação Por todos os órgãos Nossos Se você For sair De casa Tome cuidado Tome cuidado Porque o negócio É sério Chegar em casa Lá de suas mãos Por sabão E sempre O álcool Em gel Álcool 70 Para que você Possa se cuidar As aventuras Do gordo E o magro No série Saudade De segunda A sexta-feira A partir Das 18 Horas Venha sorrir Aqui na TV Interação Quero falar De uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar Dentro do peito Ou caminha Ou caminha pelo ar Coração de estudante Alegrinha onde ela está A partir de uma coisa A partir de uma coisa Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gelo. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Bom, minha gente, estamos encerrando mais uma etapa do nosso programa Espaço Aberto aqui da TV Interação, NET TV, canal 17. Contamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Ananideua e também do Jornal de Ananideua, Jornal de Santa Bárbara do Pará, Blogueiro do Brasil, Opinião e Versos. Fique com Deus. Papai dos Céus, abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau.